Você que tem acompanhado o nosso site está vendo o esforço que nós fazemos de ensinar as pessoas a orar, só que agora nós temos que sair da teoria. Eu convido então você, no próximo dia 8 de agosto, a estarmos juntos no programa ao vivo para rezarmos, vamos, na prática, ver como é que realmente se dá a oração. Não adianta a gente ficar fora da piscina ensinando os outros a nadar, nós precisamos mergulhar, entrar de cheio na vida de oração. Eu espero você lá.